Em vida, a missão de Benedita Fernandes terminou no dia 9 de outubro de 1947, mas antes de morrer, Benedita parece ter plantado a semente da solidariedade em outras pessoas. A morte da pioneira da caridade aqui na região não interrompeu seus trabalhos assistenciais, muito pelo contrário, um deles virou referência nacional no atendimento e tratamento de pessoas com problemas mentais. Legenda Adriana Zanotto A construção do hospital psiquiátrico, na época chamado de sanatório, começou no final dos anos de 1940. Assim que foi terminado, o local começou a receber pacientes de muitas cidades. A capacidade chegou a 150 internos, divididos em alas masculina e feminina. Este espaço tratou milhares de pessoas com transtornos mentais dos leves aos severos, além de dependentes de álcool e drogas ilícitas. Rosângela foi interna do hospital psiquiátrico Benedita Fernandes. Com um quadro de esquizofrenia, ela viveu 25 anos na instituição. Eu aprendi a fazer assim, o bem pro próximo. Com ela e com Jesus e com todo mundo. E aí eu visitava ela com a minha tia, né? Quando menor. E aí quando eu fui 17 anos eu comecei a frequentá-la semanalmente. Fazendo as visitas pra ela, né mãe? É isso, né? Eu ia te visitar lá no Benedito. Histórias de pacientes que obtiveram sucesso no tratamento dos problemas neurológicos, assim como o da dona Rosângela, são relativamente comuns. E mesmo prestando um trabalho tão importante para a comunidade, em 2015 o hospital foi desativado. Havia muitos hospitais que eram verdadeiros depósitos humanos, de seres humanos. Isso não se aplica aqui, nunca se aplicou. Mas houve, por bem, por N razões, houve uma decisão do governo federal de mudar a política. Eu chamava a desospitalização, que era para o paciente ser atendido sem ter que ficar confinado a um local. Daí então que se cria a RAPS, Rede de Atendimento Psicossocial. Com o fim dos atendimentos no hospital, os internos não deixaram de ser assistidos e passaram a ser direcionados para três centros de atenção psicossocial, os chamados CAPES, um específico aos pacientes infantis. Outro para adultos. E ainda o CAPES, Benedita Fernandes, que atende dependentes de álcool e drogas ilícitas. Há também duas residências terapêuticas, a Casa das Violetas e a Casa do Beija-Flor, onde os pacientes são atendidos por uma equipe multidisciplinar. Hoje, na Casa das Violetas, é onde Dona Rosângela vive. Muita gratidão, né mãe, ao sanatório, à história da Dona Benedita. O tratamento fora do manicômio é uma reestruturação mesmo na vida dela. E hoje, ela é essa pessoa que está bem, está saudável, né mãe? Eu e ele, nesse encontro de problemas de saúde, ajudou. Ele comigo, meu filho comigo. E é uma coisa, né, é muito, nem sei como isso aconteceu. Né, meu filho? Tadinho. Tadinho, tchau. Dentro do prédio, onde um dia funcionou o hospital psiquiátrico, hoje existe uma unidade de atendimento psicológico, que atende pacientes de graça. E um detalhe, na rua que passou a se chamar Benedita Fernandes já há algumas décadas. As pessoas passam a maior parte do tempo pensando em ganhar dinheiro, pensando em crescer monetariamente, enquanto que aqui se busca analisar uma filosofia que diz respeito ao homem, de onde eu vim, para onde eu vou, para que eu estou aqui, o que eu estou fazendo, estou sendo útil aos meus semelhantes ou eu sou um peso para a sociedade? Bom, se eu preciso de ajuda, eu não sou um peso. Eu vou ser ajudado, mas se eu tenho como ajudar e não ajudo, eu estou sofrendo de uma sociedade sem dar nada em troca. Então aqui é dar algo de si sem pensar em si. O nome de Benedita Fernandes virou sinônimo de caridade em todo o Brasil. Existem várias instituições filantrópicas que levam o nome de Benedita como uma forma de homenagem a ela. Nós vamos conhecer agora duas destas instituições que ficam aqui no interior de São Paulo. Em Fernandópolis existe a Casa de Costura Benedita Fernandes, que faz parte da associação filantrópica Henri Pestalozzi, entidade que presta serviço social para os mais carentes. Nós temos as famílias que a gente acolhe, que a gente cuida, desde a alimentação, o socorro de uma consulta médica, o gás, uma conta de energia e a alimentação, que a gente sempre está focado nesse tipo de trabalho também. Então, todo tipo de assistência que a gente pode oferecer à comunidade. A Casa de Costura é uma das fontes de renda da associação. Capta recursos para projetos sociais, assistenciais e culturais. A produção da casa ajuda a manter vivas todas as atividades que auxiliam dezenas de famílias. O ateliê recebeu este nome como uma forma de homenagem a Benedita Fernandes e sua história. A gente tem um amor incrível pela dona Benedita e estamos sempre pautando a nossa conduta naquilo que ela representou, nessa forma de acolher, de amar, de respeitar as dificuldades do outro, principalmente aqueles com mais dificuldades na área mental, na miséria. Então, ela representa tudo isso para a gente. Em Buritama, existe o Centro de Assistência Social Benedita Fernandes, um espaço que ampara 130 crianças carentes da cidade. Buritama, além de ter uma parte muito grande de pessoas que trabalham fora e não têm onde deixar os filhos, então vem para cá essa vulnerabilidade deles, porque senão eles estariam na rua fazendo coisas indesejadas, aprendendo aquilo que não é correto para a idade deles. Por isso que tem o nosso Logan, que é uma fala de Pitágoras, um pensamento dele, educar a criança hoje, para não punir o homem amanhã. Por este espaço, o espírito solidário, tão arraigado à história de Benedita, parece vivo. O Centro Social em Buritama é um local voltado à solidariedade. Foi idealizado por uma família de pessoas que praticam a caridade e, por isso, não poderia ter recebido um nome mais adequado. Conta-se que certa vez, quando o Adhemar de Barros, como governador, veio à Aracatuba, ela se reúne com as pessoas e ela estava muito calor e Dona Benedita vai com um casaco de frio, comprido, sabe, o mantor que eles falam, né? Pessoas finas, muito bem vestidas, começam a dizer uma com a outra, de tanto ela conviver com o louco, ela está louca também. Mas aí uma pessoa que amava muito Dona Benedita, pede para ela tirar o casaco. E quando ela tira o casaco, para surpresa de todos, é um vestido de chita, todo remendado, porque ela estava de casaco, porque era a melhor roupa que ela tinha. Então, ela merece a nossa admiração, a nossa homenagem, o nosso carinho, a nossa inspiração. Essa história contada pela Sônia faz parte de uma mensagem psicografada por Chico Xavier, através do espírito de Hilário Silva e publicada no Anuário Espírita de 1964. O título é Num Domingo de Sol. E a psicografia faz referências elogiosas ao trabalho de Benedita Fernandes. A obra de caridade se estendeu por diversos estados brasileiros, como, por exemplo, no Pará, em Mato Grosso do Sul e em Santa Catarina, onde existe o Grupo Espírita Benedita Fernandes. A gente fez uma homenagem à nossa querida Benedita Fernandes, mulher guerreira, mulher que fez um trabalho social muito importante na área do atendimento à saúde mental. Então, o nosso trabalho segue esta mesma linha de atenção às pessoas excluídas da sociedade em situação de vulnerabilidade, mas com amor muito especial por todos aqueles que estão em situação de rua. Por isso, Grupo Espírita Benedita Fernandes. De uma forma ou de outra, os projetos iniciados por Benedita há quase 100 anos nunca deixaram de ajudar a quem precisa. A Associação das Senhoras Cristãs sempre foi se renovando com mais pessoas, doadores e entusiastas da caridade. É como se, mesmo sem estar presente fisicamente, Benedita conseguisse reger uma orquestra que nunca deixou a caridade parar. Imagina você o trabalho que ela teve naquela época, porque hoje o trabalho é complicado. Você imagina, há 100 anos atrás, uma pessoa como a dona Benedita. A gente sabe que ela está sempre presente nas nossas vidas, no cotidiano das nossas vidas. Então, eu me emociono muito de falar dela, porque ela é muito importante para nós. A casa, a gente sabe que ela foi de uma cidade aqui. A casa, a gente sabe que ela é muito importante e bagunça. A casa, ela é muito importante e obrigada. A casa, a gente sabe que ela é muito importante e obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto